Fala aí galera, beleza? Amel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da série de Marquês e Sorvência E bora continuar, né galera? Tá curtindo a série, já vai compartilhando com seus amigos, tem certeza que vocês vão curtir demais essa série, beleza? Muito bem, bora continuar aqui então, olha só, ontem nós fizemos essa parede de lava aqui Eu fiquei de fazer o corredor hoje, galera, pra fazer o corredor eu terei que fazer uma coisa aqui, ó Eu vou ter que remover essa lava, pra gente poder, é, colocar os, os, os itens, né? Aqui, ó, peraí, deixa eu arrumar aqui meu inventário, ó, vou ter que remover pra gente conseguir fazer a passagem, eu não vou conseguir fazer a passagem com a lava caindo Então eu terei que tirar ali, aqui, é, aqui, boa, eu preciso de mais balde, cara Caraca, velho, preciso de mais balde Beleza, já tirei toda a lava, já, ela vai ficar toda guardada aqui comigo no inventário Ah, agora nós vamos então trabalhar na passagem, cara Deixa a lava terminar de cair aqui Boa, é, eu vou tentar ver aqui, ó Aqui é bem o meio, galera, bem o meio da sala Então eu vou fazer a mesma coisa pra cá, ó Colocar aqui duas escadas Beleza, agora eu vou fazer o seguinte Eu terei que colocar o bloco pra cá Eu vou usar o bloco de quartz Ah, acho que eu vou usar a escada mesmo, galera, porque, tipo, eu tenho muita escada Então se eu fizer isso daqui, ó A escada vai parecer Um bloco normal, ó Boa Ah, vou abrir aqui pra passagem Três blocos de altura Olha aí, show Ah, vai ficar um corredor aqui então A lava terá que passar Nessa parte aqui, ó Eu vou ter que tirar mais Quanto mais alto, mais legal, galera Então eu vou ter que tirar isso daqui Eu vou ter que tirar essa outra aqui E eu vou ter que fazer esse corredor aqui, ó Pra lá também, cara Ah, na verdade, eu vou ter que tirar mais um Sabe por quê? Porque essa parede aqui vai ser a lava É, tem que tirar mais um aqui, ó Aqui vai ser a lava Boa Aqui também Eu tiro aqui Beleza Show, galera Deixa eu ver uma coisa aqui agora Onde que eu vou colocar a lava Pera aí, ó Eu vou ter que abrir aqui Porque eu não vou deixar terra no teto Eu vou colocar concreto branco também Tá Ah, então a lava vai passar aqui A lava vai passar dali Beleza Vai ser lá em cima Show de bola Tudo certinho Deixa eu pôr esse aqui ali Vai pra lá Ó Tá certo Posso fechar lá em cima Boa Olha só, galera Como que tá se formando isso daqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ah, aqui tá concreto branco Pera aí Ó, eu vou colocando quartos aqui, ó Boa Legal Talvez se eu colocar essa escada De uma forma diferente É Ficasse mais legal Mas eu acho que assim tá bom Boa Ela tá chovendo Como assim? Tá, deixa eu fechar aqui Ó Concreto branco Cadê, cadê, cadê? Me dá aqui o concreto branco Pera aí Deixa eu... Não Pera aí Pra cá Caraca, velho É raiz trovões Boa Daqui a pouco spawna uns cavalos esqueletos lá fora Outra última vez Tá Ó Aí eu tava colocando lava ali, né Lava ali, lava ali Vou continuar colocando ela pra cá E ela pra cá Ela vai cair certinho ali E teremos Um corredor de lava Lá em cima, ó Pera aí Eu vou fechar também Depois lá em cima Quando a gente for lá pra cima A gente vai Transformar o gramado, tá? Retransformar aquele gramadão lá Vai ficar chupo da casa Então, tá, galera Já tem um corredor aqui O que que eu vou colocar nele? Agora? Lá pra lá, cara Tipo, é um corredor que vai levar pra onde? E pra aqui? Com que objetivo? Com que finalidade? Acho que ele tinha que ser um pouquinho maior, tá? Eu vou fazer um corredor maior Vou aumentar mais uns Quatro, cinco blocos Aí depois A gente começa a trabalhar Numa sala lá, tá? Que eu ainda não sei O que será Como será E por que será Eu sei que será uma sala ali Cara, tinha que ser pra uma coisa assim Bem legal, velho Mas tipo, o que? O que eu posso por nessa sala, cara? Hum... Eu vou ter que ir pensando aqui, galera Já volto Muito bem, galera Olha só Como que está ficando Aqui será a sala, tá? Que eu vou aumentar Eu vou expandir ainda mais Cara, já sei, velho Claro Essa sala vai ser pequenininha assim Eu vou colocar tipo um totem aqui Tá ligado? Ah... Um altarzinho Altar, acho que é o melhor que eu ia dizer Um altar E a gente coloca o livro dos inscritos aqui, cara Com o nome de vocês e tal, velho Vai ficar muito massa Boa, boa, boa Curti Gostei Vou fazer isso Tá Ah... Vou pegar isso aqui pra lá Agora eu vou começar a colocar a lava de novo Vou começar de lá pra cá Eu tenho que ver uma coisa aqui, cara Muito séria Peraí Calma aí Uma coisa bem séria Agora aqui Deixa eu ver Essa lava aqui Como que ela vai se comportar na curva Deixa eu ver Boa! Ha-ha-ha Aconteceu exatamente o que eu queria que acontecesse Beleza Eu coloco outra aqui Outra aqui Boa! Muito bem, galera Aqui tá pronto já Olha só Ha-ha-ha Que massa, cara Eu posso remover essas tochas aqui? Pra mim Pra mim Boa! Olha só, cara Cuidado pra não encostar na parede Nossa Ficou muito legal Ficou muito legal Tá, beleza Agora eu vou colocar aqui do mesmo jeito Eu vou ter que ir lá pro Nether buscar mais lava Porque... Eu não tenho mais espaço Espaço não Não tenho mais balde de lava Então partiu Nether! Vamos nessa! Uhul! Beleza Deixa eu ver aqui Onde foi que eu tinha pego antes Foi aqui, né? Cara, deixa eu ver Ah, se o SGS vir mais pra cá, cara Eu ia passar voando perto dele Ia acertar a flechada A flechada não é espadada Ia ser épico, cara O Rondelite ia acertar o Gash Não é espadada Caraca O cara é um mito Tem espaço? Tenho Boa! Podemos voltar já Beleza, galera Vou agora Simplesmente Colocar aqui Deixa eu ver Boa Aqui Aqui Quase lá, galera Quase lá E o último Exatamente aqui Boa! E o nosso... Tá tudo prontinho Nosso corredor De lava Está pronta Nossas paredes de lava Estão prontas Ficou Insanamente Bonito E legal Gostei demais Agora nós temos que fazer aqui Uma decoração nessa sala Eu não sei Como que eu vou fazer Deixa eu pensar A gente pode fazer isso, cara Vamos ver Para ficar melhor Deveria ser, tipo Aqui teria que ser Triplo, né? Impar Em vez de par Porque o autório Ficaria bem no centro Aqui não tem como fazer ele bem no centro Então Vai ficar, tipo, duplo, cara Vai ficar estranho Enfim Deixei fazendo aqui As coisas que eu já sei Então Como que vão ser Eu vou colocar a iluminação aqui Outra aqui Tirar aquela tocha ali Vou colocar também Aqui Boa! Olha só que legal Ótimo Para lá não precisa Porque, né? Tem a lava Está iluminando bastante Deixa eu pensar A gente tem que arrumar os baús Tá legal O que mais que eu poderia pôr aqui, cara? Vamos ver Vamos ver Eu acho que essa escada aqui Deveria ser escada de quartos Aí Melhorou Deixa eu descartar Essas duas aqui Acho que eu não vou estar ocupando mais Boa! Caraca Eu tenho bastante coisa, galera Para descartar Desses baús aqui, ó Nossa Vai ser um trabalhão, cara Deixa eu ver Para que lado vai ficar A sala de baús Eu acho que os baús Deveriam ficar aí Nessa parede aqui, galera Nessa parede aqui Nessa aqui Aí nós faríamos Teremos que fazer aqui As aberturas das paredes, né? Para colocar os baús As fornalhas Acho que as fornalhas Fazer assim, ó Um baú Acho que um baú Não consegue abrir Com a fornalha em cima As fornalhas Podem colocar bem embaixo aqui Bem embaixo E os baús em cima E depois Nas paredes aqui A gente faria outras coisas, galera Tipo A mesa de encantamentos De um lado E do outro Poxa Deixa eu pensar Tive outra ideia, cara Tive outra ideia Melhor ainda Boa, galera Olha só o que eu fiz aqui Coloquei as escadas Deixa eu descartar isso aqui Também, ó Ficar ocupando espaço Aqui, cara Fizendo que não dava também Boa Ahn Me dá isso daqui Eu vou colocar, acho que Uma ali E outra aqui no canto Legal E aí no teto Eu vou colocar O concreto branco Que eu não tenho mais Tem que lá fora Fazer mais concreto branco, galera Aí eu vou colocar Nas paredes aqui também, ó Aí você vai me dizer Cara, por que você não coloca Lava nessas paredes aqui também Lava em tudo, cara Acho que aqui não Acho que aqui não ficaria Tão legal assim, né Deixa a lava Somente no corredor Ele fica mais legal Aqui acho que não Ia ficar muito bom Então deixa eu tirar isso daqui Vou colocar concreto branco também Aí depois eu decido As decorações e tals, tá Boa, boa, boa Ótimo Deixa eu pegar isso aqui Pra descartar Eu vou ter que dar fora Eu só tenho pó de concreto Eu terei que fazer Transformar o pó em concreto Vamos nessa Ah, galera Olha só Eu tinha ali no comentário Eu estava pedindo Pra eu colocar as placas Nas portas Pra ela abrir sozinha Abrir e fechar Gera agonia Ah, e no portão também, ó Pra mais no portão, né, cara? Eu já coloquei em tudo Eu coloquei nas portas também Ficou muito bom Bem melhor Boa, vamos lá Transformar isso daqui Em concreto Partiu Seguinte, galera Olha só Eu acho que eu vou colocar isso aqui assim, ó Olha isso Aqui Aqui Agora eu coloco invertido Invertido em cima Desse jeito E desse outro jeito aqui, ó Beleza Olha só isso, galera Caraca Boa Talvez algumas folhas Juntos ali Deixa eu ver se eu tenho folhas Dos baús aqui Carlinhos Toma cuidado Pra não esbarrar a parede Aqui tem Folha da selva Deixa eu ver Se vai ficar legal Folha da selva Será? Eu acho que talvez Não aqui Mas Aqui Ou então ali Olha só Eu acho que é assim, cara Aí precisaria também De umas placas Eu acho que eu precisaria de quatro placas Então eu terei que fazer Cadê, cadê, cadê? Não tem stick? Boa Não tinha stick Ó, seis Ok A gente pega E joga lá Boa Na folha Aí Beleza Eu acho que agora Está Mais ou menos pronto, cara Né, galera? Olha aí que legal que ficou É, deixa eu ver agora A gente tem que arrumar isso daqui, né? Bom, eu tinha pensado Em colocar aqui, né? Conforme eu tinha dito antes Mas eu acho que eu vou repensar de novo, galera E ver um jeito diferente, tá? E aqui Eu vou fazer o livro No próximo episódio Aí eu vou colocar o livro aqui Alguma outra coisa aqui Vai ficar legal Eu acho que essas folhas aqui, cara Eu acho que não vou colocar folha, galera Eu vou colocar outra coisa Boa Eu vou colocar uma outra coisa Que vai Deixar isso daqui mais legal, tá? Eu não sei ainda, cara Vamos ter que ver Talvez uma armadura ali Outra aqui Eu não sei, galera Deixa nos comentários o que vocês acham, beleza? Aqui é um ponto muito importante, cara A gente tem que fazer as coisas legais Mas eu já vi esse corredor aqui A pequena sala lá Ficou muito legal Comenta o que você achou, beleza? Galera, eu vou ter que sair esse vídeo por aqui No próximo episódio a gente continua, tá? Esse vídeo vai ser um pouco curto mesmo Mas eu vou postar ainda mais episódios Ainda hoje aqui no canal Beleza? Valeu E até daqui a pouco então, galera Falou, é nóis